Se você está tentando otimizar o seu site e está utilizando técnicas convencionais de SEO, preste atenção nesse vídeo, que esse vídeo aqui é pra você. Eu vou te entregar as 5 técnicas mais populares e menos eficientes. São técnicas que são desatualizadas, que não funcionam mais e são completamente espamadas na internet. Se você procurar ali, boas práticas de SEO, você vai encontrar técnicas que não funcionam. E nesse vídeo você vai entender exatamente quais são essas técnicas e por que você deve evitar. Seja muito bem-vindo, você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui você encontra conteúdo atualizado de SEO, que é o mais importante. O Google muda todos os dias e nos últimos anos ele teve mudanças severas que mudou completamente a forma de fazer SEO. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, pra te ajudar, te atualizar e te ajudar a entender as técnicas que não funcionam mais. A primeira técnica que a gente vai ver, que é completamente utilizada por basicamente 99% das pessoas que tentam fazer SEO nos dias de hoje, é utilizar palavras-chave. Sim, palavras-chave não é mais um critério de posicionamento no Google e eu tenho como provar. Veja bem o que eu estou te falando. Palavras-chave não é. Então esquece esse negócio de quantas vezes eu tenho que repetir a palavra, qual é o tamanho do meu texto. Eu coloquei meu texto em negrito. O Google não se importa com isso, a gente vai ver aqui na prática, beleza? Bom, vou compartilhar aqui a tela pra gente poder dar uma olhada. Isso daqui é o Search Engine Journal. É uma fonte de uma mídia de SEO internacional, mas é muito interessante porque ela sempre está trazendo bastante informação atualizada. Aqui, então, o que a gente vai ver aqui foi o que o John Miller do Google, o cara do Google, falou, tá ligado? Então tem aqui, o John Miller do Google responde Silberti, que foi uma atualização que o Google lançou em 2019 que mudou completamente o game. impacta a necessidade de palavras-chave e correspondência exata em páginas da web. Talvez o português fique um pouco ruim porque ele está traduzido pelo próprio tradutor do Google. Eu fiz isso de propósito porque eu sei que nem todo mundo consegue entender inglês e pode achar que tem algum tipo de ruído na tradução, beleza? Então vamos lá. Aqui foi perguntado pra ele se as palavras-chave impactam no posicionamento. John sublinha em seguida o que muitos na comunidade de SEO têm visto ao longo dos anos em relação às palavras-chave de correspondência exata no conteúdo. Ou seja, a palavra-chave exata dentro do conteúdo, né? E aqui a resposta dele foi o seguinte, ó. A resposta de Miller afirma que o Google está indo na direção de menos dependência de palavras-chave de correspondência exata e destaca, por exemplo, erros ortográficos de correspondência exata e variações de palavras-chave no singular e no plural. E aqui a gente tem, ó. Veja a explicação do Miller. Isso aqui ele falou no Hangout, tá? Do meu ponto de vista, todas essas mudanças que vêm acontecendo ao longo dos anos levam na direção de que você não precisa mais ter as palavras-chave exatas em suas páginas. E é isso, e isso é algo que eu acho que o SEO, que os SEOs, né? As pessoas que fazem SEO têm visto meio que subconscientemente. Quem está atualizado no mercado, quem está trabalhando, sabe que isso não impacta porque eu vou mostrar pra você aqui um caso prático disso. Então, ó, subconsciente ao longo dos anos também, onde eles percebem que você não precisa ter versões singular e plural em sua página, você não precisa ter os erros ortográficos, todas essas coisas são menos críticas desde que você realmente corresponda o que o usuário realmente está procurando. Bom, vamos por exemplo prático aqui. Eu vou entrar aqui no Google e vou escrever, ó, como perder peso, tá? Então aqui também a pesquisa, como perder peso, uma palavra que tem 304 milhões de resultados, né? Primeiro resultado, tua saúde, onde a gente encontra aqui o seguinte título. Seis dicas para emagrecer e perder barriga mais rápido. Eu não tenho sequer a palavra como perder peso no título, né? E eu vou apertar aqui o Ctrl F para fazer uma pesquisa por como perder peso. E eu tenho zero vezes essa palavra repetida, ó. Como a gente pode ver aqui em cima, no canto superior direito, ó. Eu não tenho essa palavra, ou seja, esse conteúdo não utiliza a palavra-chave como perder peso. E ainda assim, ele é top 1 para o termo como perder peso, que é um termo de extrema concorrência, tá? Então isso aqui é o reflexo da atualização que foi chamada Google BERT, tá? Então depois do Google BERT, o Google não trabalha mais com palavras-chave. Em vez de trabalhar com palavras-chave, ele trabalha com NLP, um sistema de aprendizado de máquina, que toda vez que o usuário pesquisa alguma coisa, ele faz uma relação de todas essas palavras que são, que tem a ver, que estão pertencentes ao mesmo campo semântico, como por exemplo, a gente viu ali que botou como perder peso. Ali apareceu como perder barriga, como reduzir peso, como... Ele não bota exatamente como perder peso, como emagrecer e tal, porque ele consegue entender a relação dessas palavras, tá? Então o Google não utiliza. Esquece tudo de quantas vezes você tem que repetir, 3%, 5%, 10%, i ou acha, esquece tudo isso, que nada disso mais faz sentido, beleza? Segundo item que nós vamos ver aqui, ele é muito relacionado ao primeiro, que é a palavra-chave, que é uma dúvida também que muita gente tem. Muita gente chega para mim e fala, pô Bruno, eu estou com um domínio muito bom, eu estou com um domínio muito bom, eu vou posicionar porque eu estou com esse domínio, porque eu tenho a palavra-chave exata dentro do domínio. Mas se a palavra-chave exata não funciona nem mais no conteúdo, quem dirá o domínio, né? Então aqui a gente tem também a explicação do próprio John Miller, né? Domínios de palavras-chave não tem bônus de SEO. Não há bônus de SEO secreto ou público por ter suas palavras-chave no nome de domínio. E para aqueles que vêm com... Mas existem domínios de palavras-chave bem classificados. É claro, você também pode classificar bem um domínio que tem a palavra-chave nele, mas você também pode classificar bem com outros nomes de domínio. E um domínio não classificará bem apenas porque tem palavras-chave nele. Então, aqui a gente tem a explicação de que o nome do domínio não influencia no posicionamento. Quero posicionar para perder peso. Se eu registrar o domínio perderpeso.com.br, isso não vai te trazer benefícios, não vai posicionar mais e nem vai posicionar menos, porque o Google não trabalha com palavras-chave. Coloca aqui no comentário, o Google não trabalha com palavras-chave. Sério, eu repito isso a todo tempo. A todo tempo tem gente que... Ah, mas eu já fiz esse ô Bruno, tinha um site que tinha muitos acessos, parará. Esquece, mano. Não funciona mais nada do que você fazia. Não funciona, não funciona mais. Palavras-chave não funciona. Vamos lá para o nosso terceiro item, que é uma parte muito importante, que é a seleção das palavras-chave. Antigamente, o que as pessoas precisavam fazer é... Colocava num planejador as palavras-chave, selecionava uma palavra, otimizava o conteúdo. Como é que era a sua otimização? Colocava título, colocava H1, colocava H2, colocava quantidade de repetição de palavras, fazia todo o trabalho de otimização de SEO, que não é mais desse jeito. E pronto, já estava feito, eu conseguiria posicionar. Então, se eu criasse um site, e criasse uma única página, e dentro dessa página eu fizesse todas as otimizações de SEO, colocasse links e tal, essa página eu posicionaria. Hoje em dia, não posiciona mais. Hoje, para poder posicionar, a gente precisa atender a demanda do IAT. Foi uma atualização que aconteceu no Google, na verdade, essa atualização faz parte de um pacote de atualizações, que é o Google BERT. Essa atualização se chamou de IAT, no qual, hoje, o Google precisa de ter expertise, autoridade e confiança dentro de um site, para ele conseguir posicionar. E para ele ter expertise, ele precisa entender que você entende daquele assunto. E para ele entender que você entende daquele assunto, você tem que ter diversas páginas falando daquele assunto. Então, não tem como mais criar um site, criar uma única página e posicionar essa página. Isso não vai acontecer, porque você não vai conseguir preencher essa etapa do algoritmo. Não vai conseguir mostrar para o Google que você tem expertise, não vai conseguir mostrar para o Google que você tem autoridade, e por isso merece estar no topo das pesquisas. Então, colher as palavras-chave do modo tradicional, da forma que era feito antes, você vai ali, entra lá no Google, pega a palavra que tem mais volume, e escreve um conteúdo sobre aquela palavra, não vai fazer com que você posicione, porque você não vai conseguir atender as necessidades do IAT. A única forma de você conseguir fazer isso, é você utilizando a estratégia de silos, e dando ela para poder ganhar relevância. depois, se vocês quiserem, eu faço até um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Deixa aqui nos comentários, se você tem interesse em aprender como fazer isso. E se você não fizer isso, não vai conseguir posicionar. O quarto ponto da nossa lista de técnicas que não funcionam mais, é a seguinte, criar uma página para várias keywords. Antigamente era muito comum. O cara pegava uma página, por exemplo, como perder peso. Ele botava lá como perder peso, e os subtópicos, os H2, os H3 da página, eram todas palavras que também tinham relevância para a busca. Então, quando ele botava lá como perder peso, ele acabava e posicionava para, tipo, como emagrecer, como reduzir barriga, enfim. Mas como o Google não utiliza mais palavras-chave, ele sabe exatamente que aquele termo, ele é posicionado para outras palavras também. Vamos ver aqui na prática. Quando eu coloco aqui, a palavra como perder peso, aqui dentro da ferramenta de análise de palavras-chave, eu vejo que essa palavra tem 350 buscas, mas ela tem um potencial de tráfego de 121 mil. Por que ela tem um potencial de tráfego de 121 mil? Porque quando eu vejo aqui o tua saúde, ele está recebendo 120 mil de tráfego só por essa página. Por que ele está recebendo? Porque juntamente com ele, ele está posicionando para mais 562 palavras-chave. Beleza? Então, quando a gente clica aqui para ver essas 562 palavras-chave, a gente consegue ver que ele também está posicionado para diversos outros termos que sequer utilizam o como perder peso. Por exemplo, Como Emagrecer Rápido e Fácil. Antigamente, não era possível posicionar para Como Emagrecer Rápido e Fácil com um texto no qual eu estou falando sobre como perder peso, que foi como a gente encontrou. Aqui eu tenho Como Emagrecer a Barriga, que tem 11 mil buscas e também está colocado em primeiro lugar, sendo que eu pesquisei Como Perder Peso. Como Emagrecer em Casa também, ele acaba posicionando. Porque o Google consegue entender a intenção de busca do usuário para esse termo. Ele sabe que o cara quer perder peso, ele toda essa gama de palavras aqui responde a dúvida dele. Por mais que ele esteja procurando, de certa forma, errado, o Google consegue entender e consegue entregar o resultado certo para ele. Eu botei ele como perder peso e está aqui, Como Emagrecer Rápido e Saudável. Ele está em primeiro. Como Fazer para Emagrecer Rápido. Eu não pesquisei sobre isso, mas o Google sabe que tem relação entre essas palavras e é por isso que ele posiciona. Esse é mais um ponto que leva a gente a entender o quão importante é não focar em palavras-chave. Porque não focando em palavras-chave, você vai conseguir atender a necessidade do usuário, que é o que é mais importante hoje. Então, o Google não utiliza palavras-chave. E para a gente fechar a nossa lista, a gente vai ver um item que é muito importante, que não existia. E todo mundo, absolutamente todo mundo, que fazia SEO antigamente, se enrola hoje por conta desse critério. E é a intenção de busca. Antigamente, você não tinha a intenção de busca. O que é a intenção de busca? Hoje, quando a gente procura determinados termos, por exemplo, Whey Protein, o que ele vai mostrar aqui para mim é... Ele vai mostrar para mim diversos e-commerces de Whey Protein. Então, isso significa que a intenção de busca para esse termo Whey Protein, ela é uma categoria de e-commerce. Eu não vou conseguir posicionar um outro tipo de conteúdo. Eu não consigo fazer um blog post. Eu não consigo criar aqui, por exemplo, uma landing page. Eu não vou, de forma alguma, conseguir passar estes sites, porque a prioridade de pesquisa é um e-commerce. Eu não vou conseguir posicionar outro termo aqui, porque eles acreditam, o Google acredita, que o usuário, quando pesquisa o Whey Protein, ele quer um e-commerce para comprar o Whey Protein dele. Então, isso é a intenção de busca. Não tem nada a ver com o keyword. E agora, se você quiser saber quais são os quatro tipos de intenção de busca que você deve respeitar para você conseguir fazer um bom trabalho de SEO nos dias de hoje, faz o seguinte, eu gravei um vídeo aqui, o próximo vídeo, assiste esse próximo vídeo, que ele vai te ensinar quais são os quatro tipos de intenção de busca que vai conseguir resolver 99,9% dos seus problemas de otimização em SEO nos dias de hoje. 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos para você monetizar o seu blog em 2023, e está tudo disponível no link aqui da descrição. Então, toca lá e pega o meu e-book gratuito, que vai te ensinar 120 nichos para você monetizar o seu blog em 2023.